Fala membro no ar, domingão à noite para fechar a semana do MMA em grande estilo, respondendo as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal. E como pedi para enviarem as perguntas na sexta noite, 95% delas foram sobre Michael Page vs Douglas Lima 2. Escolhi duas aqui que representam a maioria e vou fazer uma resenha sobre essa luta. Vamos lá! Washington Oliveira, que é selo marrom, mandou. Fala membro poderia ser uma resenha sobre Michael Venom Page e Douglas Lima. E aí na sequência, o Vitor Esperandio vai finalmente o Michael Venom Page para o UFC depois dessa vitória dividida e a performance dele no chão. É aquilo ali mesmo? Bom, vamos lá falar sobre Douglas Lima e Michael Page, que foi a luta principal do Bellator 267, rolou em Londres na tarde da sexta-feira, aqui no Brasil, comentei ao vivo lá na ESPN. Em primeiro lugar, falando sobre a pontuação, eu vi vitória do Michael Page por dois rounds a um, tá? Viu o primeiro e o segundo round para o inglês, o terceiro round para o Douglas. Eu revi a luta e sigo pensando assim. Resultado controverso, subjetivo, muita gente boa viu vitória do Douglas. O Big John McCarthy, na transmissão do Bellator nos Estados Unidos, viu vitória do Douglas. No site MMA Decisions, todo mundo que estava pontuando viu vitória do Douglas. E o meu ponto de vista é que, né, o lance mais importante para você julgar uma luta é a contundência. E para mim, no primeiro round, ainda que você não considere o primeiro lance um knockdown, e ok, tem margem para interpretação, porque o Douglas foi desequilibrado por um movimento único do corpo do Michael Page, que a perna do Michael Page bateu com o Douglas, ele acabou desequilibrando junto com o direto de direita, ainda que você não considere isso um knockdown, e nem um flashdown, que ele bateu e levantou, o segundo lance é um knockdown. O Michael Page dá um direto de direita, o Douglas perde um pouco o equilíbrio, e senta no chão e depois levanta, né? Não foi pesado, não teve um acompanhamento, mas foi um golpe limpo que derrubou o adversário. E eu acho que esse momento é mais agudo, falou mais alto do que o ground and pound do Douglas no final do round. Ele passa um tempo ali em cima do Michael Page, mas a maior parte desse tempo também foi com o Michael Page com a guarda fechada e agarrado no Douglas, né? Segurando principalmente os punhos. O Douglas botou dois ou três bons golpes, mas também não foi um ground and pound violento que abrisse a guarda, que o juiz ficasse perto de interromper, nada disso. Mas no segundo round, o próprio Douglas Lima disse no seu Instagram que acha que o Michael Page venceu. O Douglas acha que venceu o primeiro e o terceiro round. O terceiro round foi todo do Douglas, aí sim foi um amasso. Foi o mesmo knockdown que o Michael Page deu esse segundo no primeiro round e foi o que o Douglas deu no terceiro, né? Ele botou a mão esquerda, o Michael Page sentou e levantou. Pode chamar de flashdown também, como queiram, né? Mas aí depois o Douglas botou pra baixo, ground and pound e a luta terminou. Resultado controverso. Ok, dá pra você interpretar de outra forma. Mas com isso tudo dito, né? Que eu realmente vi a vitória do Michael Page, não achei roubado, não achei gafo, nem nada disso. Em primeiro lugar, tem o lance que o Bellator, as lutas principais, são de três rounds, não são cinco. Cinco no Bellator só disputa por cinturão. E o round mais agudo, mais incisivo da luta inteira foi o terceiro a favor do Douglas, tá? A luta terminou com o Michael Page levando um amasso. Então, se tivesse o quarto, se tivesse o quinto round, tava muito mais a favor do Douglas. Tava com um cara que o Douglas ia levar ali com o pé nas costas. Isso é o número um. E número dois, acho sim que o Douglas Lima deu um mole enorme de não ter tentado uma queda no segundo round. Porque o Douglas tentou duas quedas nessa luta, no primeiro e no terceiro. As duas quedas ele converteu com uma facilidade tremenda. O Michael Page não tem defesa de quedas alguma. A maior lição do primeiro round, que encarar o Michael Page de pé, de peito aberto, é embaçado. A gente já entendeu isso, porque o Douglas levou o knockdown, né? Mas a gente já sabia isso antes. Agora, ficou muito claro que o Douglas quedaria em qualquer momento que ele quisesse. Ele descobriu no final do primeiro round um caminho tranquilo pra vitória. E no segundo round, ao invés dele ir pelo caminho de menor resistência, garantir o resultado e botar pra baixo, amassar o Michael Page no chão, não. Ele não tentou nenhuma queda. A próxima queda seria só no final do terceiro. No segundo round, encarou o Michael Page de em pé, de peito aberto de novo e levou outro flashdown. E aí, no somatório, na pontuação dos jurados, acabou perdendo a luta. Eu sei que o Douglas é um striker de nível mundial pro MMA, ele sente que tem condição de vencer o Michael Page em pé, tanto que nocauteou na primeira luta, né? E a chave pra isso foi um chute baixo, deu knockdown no terceiro round. Mas se ele fosse, ele, 5% mais estratégia na transmissão ao vivo, eu cantei, faltando um minuto e meio. Cara, é a hora do Douglas arranjar aquela queda pra garantir o round. E não. Sobre o futuro, lembrando que antes o Michael Page vinha dizendo que o sonho dele é lutar no UFC, que vai lutar no UFC, que entrou no MMA pra acabar no UFC, ele já tem 34 anos. Reclamou a barbaridade que o Bellator não promove ele como ele gostaria, etc. Dando a entender que a saída era iminente. A gente não sabe exatamente quantas lutas faltam no contrato dele, porque o último contrato foi sigiloso. E ele deu um migué essa semana, disse que também não sabia quantas faltavam, não tava de olho no contrato. Mas ele deu um passinho atrás em relação ao Tom. Disse que foi muito promovido pra esse evento, que tava gostando do novo trabalho do Bellator, que gosta do Scott Coker. Não aumentou ali a rixa com a empresa. E isso, claro, pode ser estratégico, né? O empresário dele pode ter chegado e falado. Campeão, se você arreganhar as pernas pro UFC dessa forma, quando eles vierem oferecer alguma coisa, eles não vão oferecer muito, né? É bom manter ali um nível de competição. Ou o próprio Bellator, nos bastidores, pode ter dado ali uma comida de rabo nele, que dificultaria a saída, empataria a oferta se ele começasse a falar mal da empresa. Enfim, a gente não sabe. A grande novidade é que na coletiva de imprensa pós-luta, todo mundo perguntou, e aí, quando é que vai ser a sua luta pelo cinturão com o ucraniano Yaroslav Amosov, né? O maior invicto no MMA 26.0. Ele disse que não, não quer lutar com Amosov, ele quer a terceira luta com o Douglas Lima, porque o Douglas venceu a primeira, ele venceu a segunda, tem muita dúvida aí, a gente acha que o Douglas venceu, então ele quer uma terceira luta por cinco rounds. E aí eu paro pra pensar, né? O Michael Page é 21 no MMA, 20 vitórias e uma derrota, toda essa trajetória no Bellator. E assim, será que foi o Scott Scott que protegeu ele durante todo esse tempo, ou será que ele pediu pra ser protegido? Porque é impressionante, ele continua, ele tá nem aí pro cinturão, e ele disse isso, eu não quero ser campeão, não tenho nenhum compromisso com campeão, eu sou mais popular do que o campeão, é só sobre a minha jornada e o que eu quero fazer. E assim, na ponta do lápis, ele sabe que o Douglas vai encarar ele em pé, nem que seja por uma boa parte da luta e vai fazer o jogo dele. E o Yaroslav Almosov, pra quem não conhece, é o Habib ucraniano, campeão mundial de combate sambor, com wrestling muito forte, não é um cara que vai trocar com ele, vai se jogar nas pernas do Michael Page nos primeiros 10 segundos de luta. E pelo que a gente viu da defesa de quedas do Michael Page, não tem nenhuma condição do Michael Page defender. E todo esse protecionismo que de repente partiu da própria equipe do Michael Page, como ele foi ruim pro cara até agora. Porque se há 5, 6, 10 anos, ele tivesse pego um wrestling, que botasse ele pra baixo, amassasse ele, de repente ele acordava e focava no wrestling, focava na defesa de quedas e focava no jiu-jitsu, e hoje com 34 anos, estaria pronto pra ir pro UFC, encarar caras bons nesse setor, né, num nível alto. Mas não. O que a gente viu com o Douglas Lima, e vamos lá, o Douglas é striker, o Douglas não é do wrestling. Inclusive, das 3 últimas derrotas do Douglas, tirando a pro Michael Page, pro Ghegar Moussassi, pro Rory McDonald, e pro Yaroslav Amossov, né, o próprio campeão, foram por quedas, né. O Rory McDonald botou o Douglas pra baixo, o Moussassi também, e o Yaroslav Amossov é a mesma coisa. Então não é o ponto forte do Douglas. Esse cara com esse nível de defesa de quedas, não vai dar certo no UFC. É possível que ele não queira lutar com o Yaroslav Amossov, porque a próxima luta é a última no contrato, e caso ele vença, ele não quer ficar preso naquela cláusula de renovação automática pra campeão, é possível. Mas o histórico dele de lutar com caras da categoria de baixo, com gente que só ia trocar com ele, e que não pudesse botar ele em grandes problemas logísticos, não sugere isso. Sugere que ele gosta mais de dar show, de zoar, de tirar onda, e não estar emparelhado com os melhores do mundo, e não buscar ser o número um, e lutar por cinturão. Você pega ele assim, insere hoje na dinâmica da categoria até 77kg do UFC, a gente não precisa nem falar de Kobe Covington, Kamaru Usman, Gilberto Durinho e Leon Edwards, que são os cabeças. Você pode lembrar de Michael Chiesa, do Sean Brady, do Hansat Kimaeve, entendeu? Do Neil Magne, todos esses caras, porra, cravariam o Michael Page no chão em 20 segundos, tá? E assim, não é só uma questão da defesa de quedas dele ser ruim, é uma questão de ele por baixo é absolutamente nulo, não tem absolutamente nada saindo dali, ele não bota o pé no quadril para empurrar o adversário, ele não tenta atacar com nada, e tem pernas compridas para triângulo, homoplata, armlock, nada. Ele de baixo é, fecha o triângulo, agarra no adversário, nas luvas, no punho, ou abraça o adversário, e espera o tempo passar. Não tem uma saída de quadril, não tenta levantar contra a grade, não bota a mão na cara para empurrar e sair e levantar, não. Como se ele fosse um striker dos primórdios do MMA, do início dos anos 2000. É óbvio que é embaçado enfrentar o Michael Page em pé. Na trocação, ele está no mais alto nível, no topo da cadeia alimentar. Não tem ninguém nessa divisão capaz de trocar com ele de peito aberto, talvez só o Steven Wonderboy Thompson, mas também é um cara que não inovou, não procurou melhorar em outros setores, e essa luta com o Douglas Lima, até com o Poe dele, deixou muito claro que se trata de um lutador extremamente unidimensional, que não está pronto para ser jogado aos leões no UFC. Se ele for para o UFC, com esse nível de defesa de quedas e esse nível de jogo de chão, anotem aí, ele será macetado. Enfim, como o Bellator sempre chancela os pedidos do Michael Chandler, aguardemos Michael Chandler versus Douglas Lima 3, e caso ele vença o Douglas e ainda tenha mais uma luta no Bellator capaz de impedir o Jason Jackson, o pugilista jamaicano, e não o Neyman Grace, e não o Yaroslav Almosov. Mas é isso aí, pessoal. Espero ter respondido as perguntas de vocês de forma minimamente satisfatória. Se você não é membro do canal ainda e quiser participar do nosso conteúdo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha sobre Johnny Walker versus Thiago Marreta, a luta principal do Fight Night desse sábado que vai aparecer no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.